PES 2021, mais já né Gretz? Será que a gente vai ter alguma novidade sobre o PES 2021, mano? A gente vai falar sobre isso e também vamos falar sobre a atualização que teve nesta madrugada e vamos ver os jogadores icônicos que veio pra gente aí, pra gente dar uma brincada, ver qual jogador que a gente vai tirar. Beleza rapaziada? Tudo isso, depois da vinheta. Olha a caneta brisando. Opa! E aí, boleiragem, beleza? Aqui é o Negrete e sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo de PES Mobile 2020, rapaziada. Se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo e pra quem já é meu inscrito, meu parceiro, toca aqui. Tocou, meu queridinho? Então vem comigo e hoje, rapaziada, nós vamos falar sobre o PES 2021 e também sobre os jogadores icônicos aí, beleza rapaziada? Mas antes, cara, o primeiro comentário que está aqui abaixo desse vídeo é as minhas redes sociais, mano. Vai estar aí o meu Instagram e também o meu Facebook. Me sigam porque a partir da semana que vem eu vou estar doando um gift card no valor de R$30,00, um no meu Instagram e outro no meu Facebook. Então vai ser R$60,00 aí nos gift cards, mano. Então me sigam lá porque eu vou estar postando também bastante coisas engraçadas, vai dar pra gente trocar aquela resenha no Instagram, no Facebook, beleza rapaziada? Então, tamo junto, me segue aí. Então beleza, rapaziada, eu sei que vocês estão loucos pra saber sobre o PES 2021 aí, né? Parece que tá muito cedo pra gente falar sobre o PES 2021, mas já temos novidades. Mas pra gente poder falar sobre o PES 2021, a gente tem que ir lá na EA Sports, porque a EA Sports, rapaziada, vai estar adiantando o FIFA 2021, certo? E com isso, a Konami vai ser meio que obrigada aí a estar antecipando também o PES 2021, beleza? Eu vou entrar num site aqui pra gente dar uma lidinha básica e tirar algumas informações e isso vai ser muito importante pra gente que joga o PES. Vamos dar uma olhada lá então, rapaziada, vamos lá. Então já estamos aqui no site, vou trazer nesse site aqui, rapaziada, porque é o que tá trazendo as informações mais recentes aí, mais atualizadas, beleza? Então eu vou ler aqui sobre o FIFA 2021 pra gente deduzir, pra gente tirar alguma conclusão do PES 2021 também, beleza? Vamos lá. A desenvolvedora Electronic Arts, né, que é a EA Sports, confirmou que o FIFA 2021, a nova versão simulador de futebol, será lançada ainda este ano. Isso porque o game foi listado no mais recente relatório fiscal da empresa, apresentado na última semana, olha só que top. Dessa forma, aparentemente a pandemia do Covid-19 não influenciará no lançamento do FIFA 2021, novo jogo da franquia de futebol que tradicionalmente chega ao mercado sempre no mesmo período no final de setembro, rapaziada. Olha só que o FIFA chega em setembro, então basicamente o PES 2020 também, né, foi lançado basicamente quase nesse período, né, mano? Acho que se eu não me engano, entre setembro, outubro ali, já começaram aquelas novidades sobre o PES 2020. Eu lembro isso porque foi o mês aí do aniversário da minha esposa e quando foi o aniversário dela, no outro dia já começou a chegar as novidades do PES 2020, mano. Isso foi bem top. Então, vou continuar lendo aqui, ó. A EA Sports ainda não revelou maiores informações sobre o novo game futebolístico, né, mas há grande expectativa para que as novidades sejam reveladas durante o evento digital EA Sports, né, Play Live, que será transmitido ao vivo pela internet dia 11 de junho, rapaziada. O mês que vem, mano, que top. Tá, né, Gretchen, vamos ligar os pontos aí, então. O que isso significa, rapaziada? O FIFA lançando, a EA Sports lançando o FIFA 2021. Isso vai ser muito importante porque, cara, a Konami é aquela empresa que ela não gosta de ficar atrás principalmente da EA Sports, né, mano? Então, assim, vai ser uma corrida aí contra o Templo para quem vai lançar primeiro. A EA já se pronunciou, já falou que vai lançar. Isso daqui é de um site, mas, galera, eu assisto vários canais de FIFA, acompanho vários youtubers também de FIFA, e eles também falaram a mesma coisa, mano, que o FIFA aí vai estar lançando antecipadamente. E isso vai ser muito top porque o FIFA lançando antecipadamente, então, cara, a Konami pode ter certeza que ela já está mexendo teus pauzinhos aí para estar lançando o PES 2021 também. Galera, vamos ligar os pontos agora. Recentemente, mano, basicamente, aqui, umas três semanas aí, um mês, vamos colocar um mês, a Konami está muito estranha, está muito calada, está muito parada, mano, principalmente para a gente que joga o PES Mobile, ela fez um anúncio há três semanas atrás falando sobre os jogadores icônicos do Milan, né, icônicos, né, do Milan, é... Qual que era o outro que eu não lembro, mano, que teve, agora eu não vou lembrar, mano, do Manchester, né, do Manchester United e também agora do Atlético de Madrid, né, então, ela já tinha falado isso há três semanas atrás, então, ela meio que adiantou isso, adiantou falando sobre os jogadores que iriam vir, né, mano. Mas só foi só isso, não falou mais nada, falou de algumas atualizações, atualizações não, né, de alguns eventos, né, que tinham sido cancelados, mas só foi isso. Então, o que a gente deduz, rapaziada, que eles, sim, já estão trabalhando firme aí no PES 2021, tá? Eles não estão dando muita mais importância para o PES 2020, isso é, assim, é legal por um lado, mas também é ruim por outro, porque é a gente que sofre, né, principalmente a gente que traz conteúdo de PES Mobile aqui, e, meu, é uma encheção de saco tentar trazer conteúdo para vocês, mano, porque não tem novidades, 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 mano, então, isso vai ser muito top, rapaziada, muito top mesmo, se o FIFA se antecipar aí, o PES também vai ter que correr atrás aí para trazer novidades para a gente aí sobre o PES 2020 também, 2021, na verdade. Beleza, rapaziada? Então, mano, muito legal essa informação, espero que vocês também tenham gostado, e eu já estou ansioso já para o PES 2021, rapaziada. Agora sim, meus negros, agora estamos aqui no nosso lindo e querido PES, muito top demais, vou pegar não sei o que tem de recompensa aqui para a gente. Galera, o negócio é o seguinte, hoje eu vou estar gastando 400 MyClub, tá? Vou gastar aqui 400 na minha conta principal e também 400, não, né, 200 aqui na minha conta principal e também na minha conta secundária. Fechou, meus negros? Então, como vocês podem ver aqui, já não tem nenhuma novidade, eu preciso finalizar esse evento aqui, ó. Não, já finalizei, né? É na minha conta secundária que eu preciso finalizar. Beleza? Preciso também finalizar o Open Challenge ali, mas depois aqui eu vou terminar tranquilo, né? Vou finalizar tranquilo, tá? E, mano, o que veio aqui para a gente foi só isso aqui, mano. Não tem mais nada de novidades aqui. Iconics Momentos aí do Atlético de Madrid. Mano, ficou muito estranho esse nome aqui, né? Madrid Rosas. Meu Deus do céu, que isso? Zoaram aí com o Atlético de Madrid, rapaziada. Então, temos aqui o Furlan, né? O Furlan, excelente atacante aí. Vamos ver aqui, ver se ele está bonzinho. Depois, rapaziada, fica até o final do vídeo aí que a gente vai ver qual overall esse jogador aqui vai chegar. Beleza, meus negros? Ah, o Furlan, cara... O Furlan aqui está bem básico, hein, mano? Meu Deus, bem básico mesmo. E tem o Fernando Torres aqui. Muito legal, hein, mano? Muito legal mesmo. Mas também é muito básico, hein, mano? Caraca, Konami. Que isso... Para falar a verdade, nenhum dos dois foi crack, crack, né, mano? Foram jogadores medianos. Então, acho que está mais do que bem visto isso aqui, mano. Está mais do que bem visto, tá, galera? Eu acho que a Konami nessa parte acertou aí. E também tem outros jogadores aqui, como o goleiro Oblak, né? Acho que é Oblak, isso mesmo, Oblak. E tem outros jogadores aqui, o Benzema, Modric, do Real Madrid. E tem outros jogadores muito tops aqui. Beleza, rapaziada? Desde já já comenta qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar aí. E vamos lá, né, meus negros? Vou abrir 200 MyClubs aqui. E 200 MyClubs na minha conta secundária, né, mano? Vamos lá, é o que tem para hoje. Vamos abrir aqui. Comenta aí qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar, beleza? Música de suspense, meus negros. Que hoje eu estou afim de tirar um jogador top aqui, tá? Mano, vou dar uma penteada aqui no Furlan, né? Porque vai que vem alguma coisa, né, meu parceiro? Vamos lá. Top demais, meus negros? Então, vamos lá. Já vou direto contratar aqui. Aquela musiquinha de suspense já está rolando. Vamos lá. E vamos tentar fazer... Trazer algum jogador bom para a gente. Venha da Espanha. Opa, Espanha. Muito bom. Mano, tem que vir um bola prata para o Negrete, né, cara? Sempre tem que ter um bola prata, mano. É brincadeira, mano. Eu vou tentar fazer o bug aqui, galera. Vou tentar fazer o bugzinho aqui, tá bom? Porque se não, eu estou vendo que eu vou gastar moedas à toa. Então, vamos lá, rapaziada. Agora é a hora da verdade. Vamos lá. Não quero gastar MyClub à toa nesse negócio aqui. Mano, Konami, pelo amor de Deus. Já faz tempo que você não manda uma Icônica para o Negrete, hein, meu amigo? Vamos lá, vamos lá. Vem, neném. Vem, neném. Vem, neném. Pô, cara. De novo, cara. Pô, cara. Pô, cara. Não, para, cara. Que isso aqui? Conta bugada, mano. Olha, o cara parece eu ainda, mano. Olha só. Murilo. Tá certo. Eita, bolinha prata, mano. Eu postei uma foto lá na minha comunidade aqui do YouTube. E, mano, é exatamente isso aqui, mano. Você gasta moedas do MyClub para vir em bola prata. Nem bola ouro. Beleza, meus negros. Agora eu vou ir lá para minha conta secundária. Vamos tentar a sorte lá, beleza? Vamos lá. Vamos lá. Pelo menos na conta secundária tem que vir, mano. Música de suspense porque na conta secundária tem que vir, meu nego. Vamos lá. É 200 MyClub aqui no negócio. Vem. Vem, pai. Vem, 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 vem. Oh, melhorou. Bola ouro, pelo menos, hein? Bolinha ouro, pelo menos. Tá bom. Quem será esse nojento aqui? Vamos fazer um velho bug? Vamos fazer um velho bug. Vai, volta, vai e volta no furlan. Vou fazer vai e volta no furlan. Aí eu venho aqui e volto de novo. Venho aqui e volto de novo. Venho aqui. Aí eu venho aqui. Sei lá o que eu tô fazendo, hein? Eu não sei o que eu tô fazendo, hein? Vamos lá. Vou contratar agora. É o bug do sei lá o que eu tô fazendo. Ha, ha, ha. Ai, meu nego. Bora lá, neném. Bora lá, meu querido. Será que vai vir agora? Será? Mano, nem pra vir um bolinha preta, mano. A Konami é muita sacanagem, mano. É muita sacanagem, mano. Tá bom. Pelo menos, na outra veio duas bolas pratas, aqui veio duas bolas ouro, né? Tá show. Demais também, né, rapaziada? Muito legal. Agora a gente vai pro aplicativo ver. Mano, não sei esses jogadores aqui, qual nível que esses malucos aqui irão chegar. Vamos lá, meus negos. Então, aqui é o seguinte, né? Vamos procurar aqui o Fernando Torres e também quem quer. Cara, eu até esqueci já, velho. Até esqueci. Ah, o Forlan, né? Vamos ver se... Vamos ver. Acho que nem aparece aqui já nessa primeira lista aqui, rapaziada. Eu acho que nem aparece, pra falar a verdade. Ah, aqui, ó. O Forlan. É, o Forlan chega a 95. Tá bom. Não tá ruim, não. Legal. Muito bacana. Agora a gente vai ver quem? Fernando Torres. Fernando Torres, com certeza, deve estar por aqui, por trás aqui, velho. Certeza na página 2. Vamos ver... Cadê o Fernando Torres? Meu amigo, já vi que não tá por aqui. Aqui, meus negos, achei... Caraca, mano. O Fernando Torres, mano, chega a 98, meu amigo. Eu preciso ver esse jogador, mano. Caraca, mano. Chega a 98, mano. Vamos ver aqui como é que ele fica no level. Ele vai até o level 39. Meu amigo, ele fica muito bom, mano. Muito bom. Cabeceado aqui, 98. Caraca, mano. Ele fica no 96 ofensivo. Eita, velocidade 99. Ô, louco, velho. Caraca, muito apelão, velho. Muito apelão, Fernando Torres. Muito top. Deixa eu ver o Forlan aqui, velho. O Forlan chega a 95, mano. Só que, meu... Compensa muito mais tirar o Fernando Torres, mano. Olha só. O Forlan chega... Ele é muito básico. O Fernando Torres tá muito apelão, rapaziada. Apelão demais, galera. Beleza, meus negos? E mais... É isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessas novidades do PES 2021. E comenta aí qual foi o jogador que você conseguiu tirar. Muito top, muito legal estar aqui com vocês novamente. E amanhã tem do lixo ao luxo. Vocês gostam de ver eu passando raiva, né, rapaziada? Mas tamo junto, meus negos. Fiquem todos com Deus. A gente se vê amanhã no próximo vídeo. Forte abraço. Falou. Fum. 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 Fum.